Música Salve amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil Em 2015, uma certa marca que sempre atuou no segmento premium aqui no Brasil Resolveu dar uma revolucionada e apresentou um produto diferenciado Mas com preço mais dentro da realidade E ensinou o brasileiro que um SUV pode também ser a diesel 4x4 E além de tudo, muito bonito O Automotivos de hoje apresenta o Jeep Renegade a diesel Música 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 Meu amigo, vamos sentir aqui a... As impressões a dirigir né Do Renegade a diesel Esse aqui é o modelo Sport Modelo do ano 2016 Vamos nessa Bom, de cara, a gente percebe aqui que ele parado Em drive, ele vibra bastante Ele está te avisando, ó, sou a diesel hein E coisa que normalmente nos carros diesel mais modernos eu não percebo isso não Mas aqui eu estou percebendo Agora, quando a gente começa a andar Ó, ele imediatamente se transforma em um carro a gasolina ali A vibração acaba, ronca um pouquinho Mas nada que incomode não Tá Os molhos de liquidagem Dá pra ver que ele é um carro firme Mas ele moleja Ele não Não é duro E apesar de não ser um carro grande Ele é um pouquinho maior né Ele fica entre Vamos dizer assim Entre uma picape média E E um carro pequeno Então você tem uma posição privilegiada Um pouco mais alta Tem mais visão aqui Mas não tem dimensões de carro grande Você ainda é um carro Chega assim compacto não Não é que ele é um pouquinho mais largo aqui né Pra perceber que os retrovisores são bem grandes Mas você tem uma visão bem legal Freio a disco nas quatro rodas Bem sensível Então Você dá um toquinho E já sabe que ele aceita Ele Para direitinho Você tem controle dele aqui Ele embala Aqui É engraçado a sensação que eu tenho Que ele tem muita marcha E Não sei Posso estar enganado Mas Toda hora Tá passando uma certa marcha aqui É lógico Que o número de marchas maior Assim Otimiza Né As possibilidades do motor Mas Engraçado Não estou muito acostumado com isso E eu não senti Isso Nas Amarokos de oito marchas Aqui eu tô sentindo A gente tá falando Uma diferença de uma marcha só Mas Engraçado Não sei se a relação aqui É mais curta Entre as marchas Pelo menos as primeiras Bom Vamos falar um pouquinho De ergonomia aqui Eu sentei Pra quem não acompanha o canal Eu tenho um metro e setenta e cinco Essa posição aqui Tá adequada pra mim Ó Eu tenho aqui Uma distância razoável da cabeça Tá E Acesso Total A todos os controles Lembrando aqui Que o Vidro Na porta É a posição que eu mais gosto Controle de redução A visor A porta também Muitos carros Passam pra cá Mas esse é na porta Então Tá aqui Esse carro Ele tem controle Aqui Ó Regulagem De profundidade E altura Então você pode moldar direitinho E nessa posição Que me atende Na frente Eu tenho aqui Pra trás Ó E tô muito confortável Distância da cabeça Ou seja Você pode ter aí Seus dois metros Viajar confortavelmente No banco traseiro De um Renegade É A despeito do Espaço interno Que é bem agradável O Renegade É confortável A gente Não tem uma mala Que acompanhe A necessidade De quatro pessoas Viajando Um porta-malas Melhor dizendo Então Eu botei uma mala Grande aqui Boto uma Menor aqui E olha aí Ela tá por tudo Eu teria que tirar Essa cobertura aqui Pra botar uma mala maior Mas eu ia perder a visão lá Quer dizer Não tem como Então Esse é um ponto A considerar Negativamente No Renegade Bom Vamos falar um pouquinho Aqui Do Internamente Aqui Do Jeep Apesar Eu me referi A Jeep Como uma marca Premium E que Tentou Se popularizar Tendo Produtos Com valores Dentro da realidade Que a gente Costuma usar Essa expressão Aqui no canal Só que ela Não deixou De ser uma marca Premium Porque olha só Você tem Um toque macio No painel Você tem detalhes No carro todo E uma coisa interessante Eles celebram A marca Né O DNA Olha aqui SINCE 1941 Você tem Um Jeep Lá no cantinho Do para-brisa Tem um Jeep Ali Depois eu vou mostrar As lanternas traseiras Que tem também Um Jeep Aquela grade De 7 Né Linhas verticais É Bem interessante Aqui no volante Eu achei assim Um pouco Pouco intuitivo Porque normalmente Você tem um controle De som De volume Aqui do lado esquerdo E aquilo é Aqui você tem O computador de bordo Você configura Aqui ó Eu vou botar Para cima Ele estava aqui Por exemplo No histórico do carro Distância Percorrida Você tem lá O consumo médio Que isso aí É bem variável Os carros Bem mais econômicos Do que isso Olha aqui Eu vou mexendo aqui O consumo instantâneo E por aí O consumo médio Já subiu Para 11.9 Então tem Muita variável Aqui Temperatura Velocímetro E você pode Aqui ó Deixa eu jogar Aqui Entrando na configuração Mensagens Áudio É Bom É O piloto automático Esse carro tem Cruise Control Aqui à direita E curiosamente O volume do som Eu faço Aqui atrás Eu tenho três posições Eu tenho Não vai dar para pegar Possivelmente Mas não tem problema Aqui ó Para cima aumenta Para baixo diminui E no meio Eu saio De Vou para bluetooth Vou para rádio Vou para USB Que seja E do lado esquerdo Aqui Eu mudaria As rádios Aqui do lado esquerdo Ou pularia A faixa Dependendo do caso Aí se tiver Em USB Esse carro Particularmente Esse modelo Que é o modelo de entrada O modelo esporte Ele não tem CD Ok Aqui nós temos Um Um rádio comum Não é Multimídia Nada Ele é simples Tá Lógico Tem bluetooth Que é o suficiente Para a proposta Do veículo Lembrando que Esse aqui É um modelo 2016 O ar-condicionado Não é digital O ar-condicionado Analógico E aqui A esquerda Eu tenho controle Da tração Esse aqui é um modelo 4x4 E tem Eu normalmente Ele anda em 4x2 Tração dianteira Mas eu posso apertar Aqui Ele vira 4x4 Direto Que você não necessariamente Vai usar em lama Piso Vamos dizer assim Barro Essas coisas Você pode usar Também De chuva Isso aqui é um 4x4 De velocidade alta E você tem o 4x4 Low Velocidade baixa Que aí sim Você vai ter um controle Maior Para trilha Normalmente E aqui Para o controle De descida Em lama Esse modelo O Sport Que é o modelo De entrada Ele não tem Os pedal shifts As trocas de marcha Aqui atrás do volante No modo manual Então ele se restringe Ao chiptronic Que você tem aqui Chega para o lado E aí você tem Marcha menor Jogando para frente E marcha maior Mais alta Para trás E freio De mão eletrônico É interessante comentar Que é que A legislação brasileira Não permite Carros a diesel De pequeno porte Salve o seguinte Ou você carrega Uma tonelada A partir de uma tonelada Isso te habilita A ser movido a diesel Ou Você tem A primeira marcha Um câmbio reduzido A primeira marcha Com um certo grau De redução Que assim Vai permitir A possibilidade De ser a diesel O interessante É Quando a gente Fala De Renegade Aqui não faltam Vídeos na internet Sacaneando o carro A verdade é essa Mas as pessoas O mundo 4x4 Tem esse problema Porque Não basta Quando você pensa Ah é jipe Então é jipe É indestrutível Vai fazer qualquer trilha Não é O jipe 1.8 O Renegade 1.8 flex Ele é um carro 4x2 Tração dianteira Ou seja Ele é igual O seu Gol É igual O seu HB20 Não muda nada Ele é um pouquinho Mais parudo Mas em questão de tração É a mesma coisa E mesmo assim Vamos supor Que você esteja Com um modelo Como esse Que é 4x4 O diesel O diesel E tal Se você não tiver Pneus adequados Para o tipo de terreno Que você está querendo Transpor Possa ser que você Passe vergonha E aí é legal A gente deixar isso Bem esclarecido Porque na internet Chove Vamos dizer assim Não é fake news Vamos dizer assim Vídeos que estão distorcidos A interpretação É totalmente errada Entendeu? Mas eu vou dizer Para vocês Que vale super a pena O investimento Porque a gente Pensa no valor À vista De compra Mas você compra Mais caro Mas você também Vai vender mais caro E a razão está aqui Esse 2.0 Com 170 cavalos E 35 quilos De torque Lembrando que aqui A gente tem uma caixa De 9 marchas Lá no gasolina A gente tem uma caixa De 6 marchas E a potência Em torno de 130 cavalos Bom lembrar Esse carro Ele tem 1.600 quilos Ele então é 200 quilos Mais pesado Que o modelo gasolina Que tem 1.400 Só que assim Esse é um carro Muito mais esperto Vocês viram Pelos números De desempenho Esse carro Ele é engraçado Ele parece ser mais leve Justamente porque Ele tem mais motor Tem mais que o dobro De torque Eu diria que não chega A ser o dobro não Mas de qualquer forma É um carro Muito mais agradável De dirigir Vamos fazer agora O 0 a 100 Lembrando que é sempre Drive Com ar ligado Porque afinal A gente está no Rio de Janeiro Vamos nessa Vamos fazer agora O de 40 a 100 Simulando A ultrapassagem De um caminhão O Nelson Vamos fazer o 0 a 80 Aqui em subida A gente está percebendo aqui As qualidades Incontestáveis Desse produto Da Jeep Que é o Renegade 2.0 Só que o modelo Diesel 4x4 Mas quanto custa Manter esse carro As revisões No modelo a diesel São de 20 em 20 mil quilômetros Então fazendo Até os 60 mil Você gasta Em números de hoje Em torno de 4.500 reais Lembrando que Se fosse o modelo a gasolina Que é um 0.8 flex As revisões São feitas De 12 em 12 mil E essa soma Seria em torno De 5 mil A 5.500 reais E para IPVA Esse carro Lembrando que Em cerca de 4% Do valor do carro E mais acréscimos De uma ou outra taxa Você hoje está pagando 3.200 reais Aqui no Rio de Janeiro E o seguro Está ficando Em torno de 3.500 reais Lembrando Que para o cálculo De seguro Tem várias variáveis Então a gente tem que falar Do perfil do motorista Onde ele mora E por aí vai Você não precisa Pensar em fazer trilha Se aventurar Para comprar Um modelo a diesel A diferença no uso É muito 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 gritante Você tem carros Completamente diferentes Lógico Você está pagando Bem mais por isso Vamos dizer assim Modelos de entrada O modelo de entrada Hoje Da Jeep Que seria 1.8 Sport Ele fica em torno De 87 mil reais Ao passo que O diesel Que seria o longitude Não existe mais O Sport diesel Como é esse aqui Em torno de 134 mil reais Bem Como pontos positivos Lembrando Que eu vou fazer Essa comparação Estou comparando Com o modelo 1.8 Flex Então Em relação A 1.8 Flex Eu vou diria Que o primeiro ponto positivo Seria O motor O desempenho do motor Que é bem mais interessante O segundo seria A economia Esse carro anda mais E bebe menos E terceiro Você tem uma tração 4x4 Não é nada Não é nada Já te traz Bons benefícios Vamos aí pelo Brasil Afora Bem E com pontos negativos Eu coloco O preço O que é consideravelmente Mais alto A gente pula De 87 mil Para cerca de 134 mil reais Para ter um diesel Hoje em dia A trepidação Quando você está Em drive Mesmo assim Um sinal Alguma coisa E você não botar Em parque O carro vibra Vibra mesmo Parece um tratorzinho E aqui nesse modelo Eu tenho que trocar A correia dentada Ao passo que no modelo A gasolina É corrente de comando Então é menos Uma preocupação Apesar que eu troco A correia dentada Só de 120 mil Quilômetros Ou 4 anos O que vier primeiro Bem amigos Estamos chegando Ao final dessa matéria E o que a gente Pode concluir Se você está disposto A gastar cerca De 80 mil reais Leve em consideração O Renegade 2.0 Diesel 4x4 Você tem desempenho Você tem economia Você tem a confiabilidade De uma marca Que tem o 4x4 No DNA Porém Fique atento Ele acomoda Muito bem 4 pessoas Até 5 Mas quase não tem mala Então nesse caso Se quisermos se manter Na Jeep É melhor ir para o Compass Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto